Aplausos Doce, papo da grave, grave De emprego grave Está a ver o curso Nos momentos eu passei Tô com infeliz Ela vai aprender Está daquela foto Que eu te dei Ficou Que comigo foi Você deixar Fazer Nossa gente Amor Você nunca mais Teve Você não me deixa Te ver Saber que eu me brilho Nos teus olhos Existe até hoje Te ver Você é verdade 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 Ele é verdade Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Na vida algum motivo pra sonhar Pelo sonho todo azul Azul da cor do mar Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Na vida algum motivo pra sonhar Pelo sonho todo azul Azul da cor do mar Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos ir achar Razão para viver Na vida algum motivo pra sonhar Pelo sonho todo azul Azul da cor do mar Pelo sonho todo azul Pelo sonho todo azul Pelo sonho todo azul Aliv, aliv, aliv Aliv, aliv Pelo sonho todo azul Pelo sonho todo azul Obrigado.